Em 15 segundos a qualquer momento vai ser liberado o gate Agora sim, sobe, sobe, gira dos motores, sobe a placa de 15 segundos Vai ser dada a largada, confira comigo, confira comigo galera Aí vem os pilotos da categoria intermediária importada Está valendo Categoria intermediária importada, disputada em 15 minutos, mais uma volta Aqui na cidade de Novo Progresso, é a segunda Copa Novo Progresso de Motodras Os melhores pilotos do Brasil Eu vou fazer o seguinte, sobe, soa aí ó Pra vocês ouvirem o barulho recubusatório Aí acompanhando o rompo dos motores da passagem, perguntando até pela mesma chegada Rian Pio Bezerra faz uma boa largada Quem larga pela primeira posição, Guilherme Correia Dentro da categoria Marcola, Adelio e Joalinha pela segunda posição Vigordeiro pela primeira posição, Jorana pela segunda posição O Tiago e José Número Número O Tiago e José Número pela segunda posição, Guilherme Correia O Tiago e José Número pela segunda posição, Guilherme Correia O Tiago e José Número pela primeira posição, Guilherme Correia O Rian Pio Bezerra fez uma boa largada Piloto com a moto, quarto colocado O Romário Rosa, número 69 Pela faca, Boção O Thiago José Aconteceu em versão 934 no segundo O Carlos Vitor, o melhor que quis para a segunda posição Olha, muita gente aí na pista, pessoal Por gentileza, pessoal, saí da pista, por favor Aí você confere o Guilherme Cordeiro Confirou o João Linha agora Passou pela sexta posição E agora o titulado sem distúrbio O Guilherme Cordeiro Faltou um minuto de casa O Guilherme Cordeiro chega no Guilherme Cordeiro Piloto de numeral 721 E piloto de numeral 60 O Alex segue na forma de ele pela sexta posição Tipo assim, se der nobeira, eu vejo a sua aqui na posição Isso é o que passa na cabeça do fofo agora Uma volta para o Guilherme Cordeiro O Guilherme Cordeiro abriu O Guilherme Cordeiro abriu Abriu o Guilherme Cordeiro, o Thiago José Passou pela segunda posição, o Romário Rosa Que é tomado em volta, a segunda posição do Paranense Thiago José Aí você vai conferindo comigo a última volta para o Guilherme Cordeiro E o Guilherme Cordeiro vai se dando bem aqui na Cidade Novo Progresso E o Guilherme Cordeiro, o Guilherme Cordeiro E o Guilherme Cordeiro liderando de forma espetacular Copa Novo Progresso de Motocross Aí vem o Joalim Cordeiro passando na posição Na sexta posição E neste momento O Rian Pionezão O Rian Pionezão, piloto De Juruena Assume a sexta posição na cola do Joalim Cordeiro Aí vem o Guilherme Cordeiro Vamos ver aí pessoal Essa música Ele não perde mais, ele não perde mais O garoto que vem em Cordeiro é campeão É campeão desta bateria de hoje Vai pro trabalho amanhã Pra somar a pontuação de hoje com amanhã Campeão Minhoca da Terra O piloto de Mundo Progresso Amém Obrigado.